Olá concurseiro, olá concurseira, tudo bem pessoal? Convesta força, concurso Campina Grande e agora vamos trazer todo o processo histórico da maravilhosa cidade, maravilhoso município de Campina Grande, a Liverpool brasileira, a rainha aí da Borborema, então vamos trabalhar fortemente para o concurso, são três questões preciosas que o nosso foco é deixar você de fato bem preparado para estas três questões, tá bom? Em relação à nossa pesquisa, a gente fez uma visita técnica ao município de Campina Grande para ter mais propriedades, né? Para falar sobre a história de Campina Grande. Eu acredito que na prova não vai ser aí, né? História que vai deixar você com a cabeça quente, viu? Então aí se dedicar na parte de conhecimentos específicos para você que vai fazer guarda, por exemplo, porque eu acredito que vai pesar bastante, assim como até o português, tá? Porque história deixa comigo, eu vou entregar a vocês as três questões que irão cair, tá bom? Bem, quando eu falo história de Campina Grande, a gente precisa lembrar que a história local, ela é marcada por uma série de dificuldades, no momento que o historiador vai construir a narrativa, afinal nós temos fontes escassas. Essa dificuldade para contar a história de um município não é só em relação a Campina Grande, mas em relação a Sousa, na Paraíba, em relação também, né? A Cabedelo, que também teve o concurso, em relação também a Conde, no entanto, cabe ao historiador fazer justamente este levantamento de fontes, fontes escritas, fontes orais, fontes primárias, fontes secundárias para construir a sua narrativa. Por que eu estou iniciando falando sobre isso? Porque quem for elaborar a prova, tá? Vai ter que se basear em algo, algo mais consistente, fontes oficiais. Daí todo o nosso esforço interpretativo para trazer para vocês aquilo que de fato deve cair na prova, beleza? Beleza? Então, eu creio que você teve essa dificuldade, de repente tentou aí nas redes sociais ou na internet buscar aí, né? Informações sobre a história de Campina Grande e o que você encontrou foi o quê? Algo bem disperso, um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali. O que eu fiz para vocês? Eu desenvolvi essa pesquisa, tá? Também nas redes sociais, na internet, em sites oficiais, o site da Prefeitura de Campina Grande. Visitei Campina Grande e também vou trabalhar com material publicado, né? Da história de Campina Grande. Além disso, vamos resgatar algumas pesquisas no século XX e, claro, eu sempre gosto de trabalhar com teses, dissertações. Então, fiquem tranquilos porque o que a gente vai desenvolver em nossa aula, em nosso curso, tem como fonte ou tem como aí, né? Fundamentos, boas obras e, claro, né? O historiador, ele sempre tem que lembrar que a nossa narrativa aqui, ela não vai conseguir englobar tudo o que ocorreu em Campina Grande da sua fundação ali no século XVII até os dias atuais. Agora, o nosso foco é a prova. Daí vamos trazer informações que, de fato, vão te ajudar a responder à prova. Bem, falando na parte de fontes, professor, o senhor vai trabalhar esse conteúdo com base em quê? Essa área da história, pessoal, a gente chama de historiografia e seria, em linhas gerais, a escrita da história. Que, no nosso caso, como é que ocorreu a escrita da história de Campina Grande? Daí, destacar o Instituto Histórico de Campina Grande, IHCG. Tem muita importância para preservar a memória e, ao mesmo tempo, destacar o papel do Instituto Histórico de Campina Grande, a fim de preservar a fim de resgatar acontecimentos que marcaram a história deste município. Daí a gente vai ter essa inspiração, vamos ter essa base aí também no IHCG, tá? Além disso, destacar, né? Um livro, foi a partir dele que eu tive a oportunidade de visitar Campina Grande, porque eu encontrei uma fonte que citava é o Pírio de Almeida, que é o fundador, justamente, do IHCG, do Instituto Histórico de Campina Grande, tá? O Instituto Histórico de Campina Grande, que surgiu em 1948, tá? Foi aí concebido como um congênere municipal do Instituto Histórico de Campina Grande, IHCG, tá? Desde que foi criado, né? Vem agregando aí ao seu quadro de sócios, diversas gerações, diversas gerações dos principais e mais atuantes e historiadores. Então, aqui destacar, né? Os profissionais e historiadores que desenvolvem um papel muito importante para preservar a história de Campina Grande. Este instituto pessoal também, que mora em Campina Grande, tá? Também você pode encontrar Casa Eupídio de Almeida, tá? Em homenagem ao fundador, que também colaborou, né? Em 1962, vai publicar um livro, porque aí marca, justamente, o período centenário, né? Da emancipação política de Campina Grande. Então, a Casa Eupídio de Almeida, ou o Instituto Histórico de Campina Grande, a gente buscou uma série de provas, uma série de informações para vocês, tá? E aqui, no Instituto Histórico de Campina Grande, você vai encontrar um acervo de objetos e documentos originais sobre a cidade, tá? Além de uma valiosa biblioteca. Então, aqui você vai encontrar no Instituto, um acervo, um acervo de objetos, tá? E também documentos originais. Olha só, eu estou agora te dizendo, estou trazendo aí para você que a minha abordagem, aquilo que eu vou desenvolver com vocês nesse curso, tem como referência o Instituto Histórico de Campina Grande, IHCG, e também você pode encontrar a expressão, né? A Casa Eupídio de Almeida. Estava pesquisando, encontrei uma tese, e naquela tese citava ele. A partir dele, eu fui justamente encontrar o Instituto Histórico de Campina Grande, e também consegui um material, né? Um livro bacana demais, e eu fiz esse resumão para você, concurseiro, para você, concurseira. Vai dar certo, a gente vai gabaritar esta prova, beleza? Aqui, pessoal, só para divulgar o trabalho do Instituto Histórico de Campina Grande, tá? Você tem justamente o IHCG, né? A Casa da Memória da Rainha da Borborema. Rainha da Borborema, em alusão justamente a Campina Grande. E aqui, olha, a Casa Eupídio de Almeida, tá? Então, você vai ter essa referência muito importante a Eupídio de Almeida, que tem algo, né? Que a gente precisa recordar permanentemente, a ousadia de resgatar, né? De divulgar o conhecimento histórico ali na década de 60, tá? Então, você tem, nesse período, o centenário, né? O centenário de Campina Grande e a importância aí de Eupídio de Almeida, tá? Que a gente vai comentar logo mais sobre o seu trabalho, né? O seu trabalho historiográfico, a importância dessa obra na preservação do conhecimento histórico, tá? E, claro, destacar aí na divulgação do conhecimento da história de Campina Grande, né? Aí, Eupídio de Almeida, tá? Que é fundador deste instituto, que vai justamente desenvolver um trabalho muito importante e muitos, né? Muitos autores sempre fazem alusão à obra de Eupídio. Deixa eu colocar aqui pra vocês, porque é interessante, vai que a banca, né? Traga um trecho dessa obra, né? Então, aqui você tem Eupídio de Almeida, que vai lançar o livro História, em 1962, tá? Então, você vai ter justamente essa obra que vai trazer aspectos da história social, cultural, de Campina Grande, tá? Então, aí, permanentemente eu sempre encontro a citação. Não é à toa que o Instituto Histórico de Campina Grande faz essa homenagem, né? A Eupídio de Almeida, que é médico, mas que vem desenvolver, né? Um trabalho importante ali na década de 60, porque aí você vai ter o centenário, né? Da emancipação política de Campina Grande. Galera, além de trabalhar com o IHCG, eu também gostaria de citar uma outra fonte que eu utilizei, tá? Para desenvolver essas aulas com vocês, tá? Aqui eu vou citar, vou colocar aqui pra vocês, no PEL, tá? O que vem a ser isso, professor? Foi criado em 2017, tá? É o núcleo, é o núcleo de pesquisa, tá? Núcleo de pesquisa e extensão em história local, que é um projeto de apoio à pesquisa vinculada ao departamento, tá? Ao departamento da Universidade Estadual da Paraíba, né? Que foi idealizado e concebido pela professora Luíra Feire, né? Luíra Feire Monteiro, né? Que coordena o projeto e desenvolve eventos, oficinas, digitalização de documentos e, claro, isso colabora e muito, né? Para a divulgação do saber histórico, do conhecimento histórico. Bem, já fiz a introdução, você agora está ciente em onde eu tirei essas informações, tá? Fontes oficiais, núcleos de pesquisas, teses, dissertações. Qualquer dúvida, não há problema, a gente vai recorrer, vai fazer leitura. História precisa de leitura, precisa de pesquisa para justamente chegar agora e trazer essa narrativa. Mas se tu vai faltando ainda, não se preocupa, porque teremos outras frentes para trabalhar, né? Revisões, carga máxima, né? A gente vai fazer aí muitas questões para vocês, beleza? Então aqui quem tiver interesse, né? De repente após a nomeação, você vai fazer aquele passão em Campina Grande, visita aí o Instituto Histórico de Campina Grande, beleza? Então, outro ponto também que eu achei interessante na pesquisa foi a lei número 5.916, 2015. Daí uma coerência interessante, né? Do concurso em relação à cobrança do conteúdo, né? Historiográfico, da história de Campina Grande, porque há uma lei municipal, a lei 5.916, que traz o retorno, que na verdade você vai ter aqui, olha, essa lei que vai obrigar, né? Vai aí trazer o ensino da história local para as escolas do município, muito bacana. Então você vai ter agora a inserção da história do município de Campina Grande nas escolas municipais. Então, é coerente, né? Você ter essa cobrança no concurso, tá bom? Então, vamos começar a contar, a trazer aí pontos da história de Campina Grande? Claro, lembrando mais uma vez que o nosso foco aqui é trabalhar com, né? Olhando para o edital, olhando para a prova, aquilo que vocês devem encontrar lá na prova, tá? Para você acertar as três questões. Daí eu vou trazer uma visão geral, mas não se preocupa, porque a gente vai consolidar permanentemente a origem, tá? Do nome Campina Grande e todo o processo histórico da colônia até a república. Então, vamos lá, tá? Quando eu falo de Campina Grande, mais uma vez, historiografia, ou seja, o que é que nós temos sobre a história de Campina Grande? Quem escreveu sobre a história de Campina Grande? Daí a gente vai tratar que a história do surgimento de Campina Grande, assim como várias cidades do interior paraibano, tá? Foi trilhada a partir dos efeitos da família Oliveira Ledo, tá? Portugueses que residiram na região da Bahia, né? Próximo ao Rio São Francisco, que hoje integra o estado de Segipe e que partiram lá em 1664 para explorar uma Sesmaria, né? A Sesmaria é justamente aquela terra repassada, aquela terra doada. Então, aí você tem justamente esse cenário. Então, a historiografia traz essa perspectiva de que a família Oliveira Ledo tiveram um papel ou teve um papel fundamental no processo de ocupação e povoamento de Campina Grande. Mas também há uma outra perspectiva em relação a quem ocupava o território que hoje equivale em Campina Grande. É isso que a gente vai trazer como um debate historiográfico. Professor, mais uma vez, o que é historiografia? É a escrita da história. É você fazer uma análise daquelas pessoas que escreveram sobre a história do local, a história de um país, a história do mundo. E a gente vai fazer essa revisão historiográfica aqui com vocês, tá? Inicialmente, os personagens importantes dentre os países Oliveira Ledo para o aldeamento, ou seja, nessa fase inicial de ocupação do território que hoje equivale a Campina Grande, a gente vai encontrar, olha, custódio de Oliveira Ledo, o seu irmão Antônio de Oliveira Ledo e seus dois filhos, Constantino de Oliveira Ledo e Teodósio de Oliveira Ledo. Então, foi Teodósio, esse daqui, olha, que muitos consideram o fundador de Campina Grande. Então, aí você já se liga, final do século XVII, destacando aqui, olha, a família Oliveira Ledo, tá? Portugueses que residiam na região da Bahia, próxima ao Rio São Francisco, e você vai ter justamente chegando aí através da Céssia Maria. Céssia Maria, que é a concessão daquela terra, a doação daquela terra, destacando da família Oliveira Ledo, Teodósio de Oliveira Ledo, a quem se acredita o título de fundador de Campina Grande, tá? Então, aqui você tem uma perspectiva historiográfica praticamente consolidada. Se de repente cair na prova, professor, quem fundou Campina Grande? Aí você vai encontrar Teodósio de Oliveira Ledo. Mas, quando ele chegou nessas terras que hoje chamamos Campina Grande, será que havia grupos locais indígenas? É isso que a gente vai trabalhar com vocês também. Inclusive, que etnia, tá? Porque também é uma confusão quando você trata da história de Campina Grande sobre qual etnia estava lá, né? Na chegada aí de Teodósio de Oliveira Ledo. Beleza? Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. as fontes que eu utilizei para elaborar essa aula. Em seguida, uma análise historiográfica de como começou, tá? O povoamento, a ocupação de Campina Grande. Em seguida, a gente vai trazer outros elementos, tá? Sobre economia, sociedade e cultura. Além disso, eu vou apresentar aqui uma divisão da história de Campina Grande, que eu não encontrei em livros, tá? Mas eu quero fazer para vocês, para facilitar a compreensão. O nosso foco aqui é o concurso. Pessoal, quando eu falo história de um município, história de um país, eu preciso trazer elementos da geografia. Para você se localizar, é aquilo que a Escola dos Análises, que é um grupo de intelectuais que no século XX vem aproximar a história da geografia, diz que há uma importância dessa aproximação ao tratar de um conhecimento histórico interdisciplinar. Daí vamos trazer dados gerais de Campina Grande e, claro, né? Nesses dados gerais, vamos encontrar elementos históricos, tá? População estimada em 2021, 413 mil habitantes, tá? Conforme o último censo em 2010, 385 mil habitantes. Ou seja, a população de Campina Grande, esses dados serão consolidados pelo censo 2022, é que há um crescimento. Não seria nada surpreendente se esse crescimento fosse, de fato, consolidado no próximo censo. Porque aí você tem Campina Grande como esse potencial econômico. Naquela divisão feita pelo IBGE em 2017, que vai dividir ali, né? O estado de Campina, o estado da Paraíba em regiões intermediárias, regiões geográficas, você vai ter Campina Grande justamente como a região intermediária, se destacando aí nessa região intermediária, nessa região geográfica imediata, tá bom? Então, a população tende a crescer. E aí você tem a necessidade demográfica, que é o que, professor? A quantidade de pessoas. Então, você pega aqui o mapinha de Campina Grande. Quantidade de pessoas, tá? Aí eu vou dividir pelo território de Campina Grande, beleza? Professor, eu tenho que memorizar esses dados? Não. Aqui é só pra você ter uma visão global, porque eu não consigo estudar a história de um local sem ter esse panorama, tá? É isso que estamos trabalhando aqui com vocês. Em relação a Campina Grande, aqui a população é estimada conforme o Centro de 2010, mais de 385 mil habitantes. No país, você tem justamente a ocupação aqui, né? Mais de 5 mil municípios, ocupa a posição 56, em relação à população. No estado, ocupa a segunda colocação. Na região geográfica imediata, a primeira colocação. Afinal, destaque, né? A região geográfica intermediária de Campina Grande. Temos também aqui a densidade demográfica, já falei aqui pra vocês, tá? Dessa densidade demográfica. Bem, em relação a mais, né? A mais dados gerais de Campina Grande, em relação aqui a sua localização, né? Localizada aí no estado da Paraíba. E aí você tem justamente um dado interessante, tá? Porque aí você tem aquela situação da distribuição, né? É... dos municípios, tá? Naquela antiga divisão, micro-regiões, mesorregiões e também a questão da região metropolitana, tá? Galera, região metropolitana, você vai ter justamente essa referência pela perspectiva de crescimento econômico, pela perspectiva, né? De sua importância econômica. Daí, quando eu falo, me refiro a Paraíba, eu vou lembrar a existência da região metropolitana, João Pessoa, região metropolitana de Guarabira, Patos, Cajazeiras, Esperança, Barra de Santa Rosa, né? Vale do Piancó, Vale do Manguape, de Souza. Temos também a metropolitana de Itabaiana, metropolitana de Araruna e temos a região metropolitana de Campina Grande. Daí, o destaque que vocês viram aqui... Ah, professor, não, então não seria interior, por causa dessa referência que eu coloquei de ser uma região metropolitana, tá? Aí você tem a região metropolitana de Campina Grande, tá? Então, aí você tem a região metropolitana de Campina Grande, tá? Que foi a segunda criada na Paraíba, no ano de 2009, e aí você vai ter justamente, né? A Assembleia Legislativa, que vai aprovar, sancionar em 2009, a existência, o surgimento da região metropolitana de Campina Grande, tá? Que foi formada aí por 27 municípios, sendo que depois esse número se reduziu para 17. Então, aí você tem a região metropolitana de Campina Grande. Galera, em relação à altitude média, né? Em torno de 555 metros, acima do nível do mar, tá? Destacando também que a área de Campina Grande, nesse formato de machado, né? Porque você pegar o mapinha de Campina Grande, vai perceber que dá um formato aí de machado. Então, aí você tem a localização aí, né? De Campina Grande, tá? No Agreste Paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema, na Serra do Buturité, né? E Bacamarte, que se estende aí até o Piauí, você tem essa referência do Planalto da Borborema, em relação ao relevo, tá? Fazem parte do município de Campina Grande e os distritos. Então, você vai ter aqui Campina Grande, destacando aquela distinção, né? Que a gente sempre gosta de fazer. O município e a cidade. Professor, tem alguma diferença entre o município e quando eu me refiro? Município de Campina Grande e quando eu falo cidade de Campina Grande, sim. Há diferença, tá? Então, aí fazem parte do município de Campina Grande e os seguintes distritos. Catolé de Boa Vista, tá? Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. Professor, então, qual seria a diferença de município de Campina Grande e cidade de Campina Grande? Então, você vai ter o município como o todo, tá? O município seria essa área territorial, tá? Então, aqui uma imagem via satélite. Você tem toda a área que corresponde, digamos, o município de Campina Grande, tá? Toda essa área territorial, né? Essa área total, administrada aí, né? Pela prefeitura. Todo esse território que compõe o mesmo espaço administrativo, eu chamo de município. Já a cidade, a cidade seria a sede, tá? A cidade, eu chamo de sede do município. Então, você tem essa diferença, tá? Enquanto que o município é essa área territorial total, a cidade é a sede do município e nada mais é do que a área mais urbanizada. Então, se você é aqui, professor, a cidade de Campina Grande seria essa área mais urbanizada. O município equivale à parte rural e à parte urbana. E, quando me refiro ao município de Campina Grande, esse todo, vamos destacar os distritos de Catolé da Boa Vista, Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante, tá? Em relação aos limites, tá? Os limites, aí, quando eu faço referência aos limites, aqui, primeiro, vamos destacar esse mapa, tá? Dos bairros de Campina Grande, né? Serrotão, Três Irmãs, tá? Então, aqui, você, Glória, Catolé, então, aí, você tem a distribuição aqui dos bairros de Campina Grande, tá? Cuités, Jardim Continental, tem também Santa Cruz, tá? Ligeiro, então, aí, você tem essa visão, essa ilustração, né? Do município de Campina Grande, tá? Então, aí, você tem mais informações aqui, tá? Aqui foi uma informação que eu peguei, ou um mapa que eu peguei, falando sobre os bairros com vazios urbanos. Então, aqui, destacar, olha, Acácio, Malvinas, Dinamérica, tá? Quarentena, Liberdade, Jardim Paulistano, aqui, a parte central, tá? Jeremias, Jardim, Tavares, tá? Então, aí, você tem essa ilustração. Em relação ao extremo do município, pessoal, destacando aqui, quando eu falo aqui, Campina Grande, Campina Grande, vou colocar aqui, né, o destaque, deixa eu colocar aqui, ele tem azul, tá? Campina Grande, em relação aos extremos, tá? Do município, eu tive a oportunidade de visitar, foi um passeio interessante. Bem, a Pedra da Torre, tá? No quilômetro 129, a margem aí da BR 230, tá? Devido ao seu destaque na paisagística, foi escolhida aí, né, como marco para determinar o extremo leste. Então, o extremo leste, o extremo leste, tá? Do município de Campina Grande, a gente vai ter aqui, né, a Pedra da Torre, tá? Aqui, a Pedra da Torre. Quem já visitou Campina Grande, no quilômetro 129, na BR 230, beleza? Em relação ao marco natural, né, também determina aí os limites dos municípios de Ingá, né, Riachão, do Bacamarte e Massaranduba, tá? Então, aí você tem, se pegar aqui os extremos de Campina Grande, a gente vai destacar justamente aí em relação aos limites dos municípios. Aqui a gente vai citar, né, Ingá. Acho que eu trouxe aqui, né, um resumão sobre isso, né, Ingá. Aí tem Riachão. Vou colocar aqui, eu acho que eu trouxe para vocês já isso no slide, tá? Sobre os limites de Campina Grande, tá? Tá aqui, olha, tá aqui, melhor, né, que já tá prontinho para vocês. Limites ao norte. Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos e Puxinanã. Puxinanã, tá? Puxinanã. Ao sul, ao sul, Boqueirão, Caturité, Fagundes e Queimadas. A oeste, a oeste, Boa Vista, tá? Então, aí você tem ao norte, ao norte, Massaranduba, tá? Pocinhos e Puxinan. Ao sul, Boqueirão, Caturité, Fagundes e Queimadas. Então, pessoal, e ao oeste você vai ter aí Boa Vista. Então, dados gerais sobre o município de Campina Grande. Aí, só voltando aqui, né, para a gente finalizar essa parte de dados gerais. Aquela classificação que eu disse a vocês. Em 2017, o IBGE passa a classificar a região geográfica imediata de Campina Grande e a região geográfica intermediária de Campina Grande. Lembra que eu disse que, entre parênteses, né, que é comum você falar, fazer referência, que Campina Grande fica no interior da Paraíba. Mas Campina Grande, pessoal, é região metropolitana. Tem uma região metropolitana para ela, né? E nessa divisão feita em 2017, a gente vai usar a expressão região geográfica imediata de Campina Grande e região geográfica intermediária de Campina Grande é o termo mais correto, tá? São os termos mais corretos. Beleza? Então, considerado aí, né, um dos principais polos industriais da região Nordeste, tá? Importante centro universitário, destacando aí, por exemplo, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual de Campina Grande. Também possui o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, uma representação de 15%, tá? Do total. E aqui, galera, os municípios que compõem a região metropolitana de Campina Grande, né? Eu já tinha citado. E olha o formato de Campina Grande. Que fosse um machadinho, né? Aí você tem Campina Grande, né? Boa Vista, Caturité, né? Boqueirão, Barra de Santana, Santa Cecília, Ubuzeiro, Gado Bravo, Arueiras, Natuba, formando aí a região metropolitana de Campina Grande. Em relação às atrações, tá? Nessa retomada após controle da pandemia, teremos, quem sabe, em 2022, o São João. São João, que é considerado em Campina Grande o maior evento do mundo, tá? Tem também o Festival Internacional de Música, Festival Internacional de Jazz, Encontros Religiosos. Então, cidade bastante dinâmica. Em relação a indicadores sociais, mas antes, destacando que a padroeira do município, Nossa Senhora Ida Conceição, o IDH, indicadores sociais, quanto mais próximo a um, isso quer dizer que o IDH é bom, né? Então, você tem o IDH alto, tá? O IDH que equivale ao quê? Olha, saúde, educação, tá? E renda. Beleza? Já o índice de Gini avalia a questão da desigualdade. Se o IDH, quanto mais perto de 1, isso significa que teremos uma excelente educação, tipo 0,9, excelente saúde, excelente educação, excelente renda, tá? Já o índice de Gini vem avaliar a desigualdade. Quanto mais perto de 0, significa que há menor desigualdade. Então, aqui, tá ali, né? Tá na metade do caminho. Tem muita renda, aqui o PIB per capita, a divisão, tudo aquilo que é produzido em Campina Grande, em um determinado período, depois é distribuído pela população. Isso não significa que a população de Campina Grande, cada pessoa receba 21 mil, mas é a média geral. Isso não ocorre, professor. Aqui vem o índice de Gini avaliar, porque há uma má distribuição de renda também em Campina Grande. Beleza? O município está incluído na área geográfica, né? De abrangência do clima semiárido, de fato, né? Eu visitei Campina Grande, pegando ali, né? Gado bravo, vou subindo, e a gente percebe que, de fato, há uma sequidão, e, diante disso, a gente percebe que é um cenário que remonta aí, né? Às secas. Então, não é à toa que você tem Campina Grande que está inserido, tá? Ele tem essa abrangência aí na forma, tá? Que o governo federal encontra para dar apoio, tá? Para mitigar os efeitos da seca. Então, o município está incluído na área de abrangência do clima semiárido, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005, tá? Essa delimitação tem como critérios o quê? Tem como critérios o quê, pessoal? O índice de chuvas, que é justamente o índice cluviométrico, tá? Então, o índice de aridez e o risco de seca. A gente percebe que é uma região que tem esse risco, tá? Pela sua paisagem, aspectos gerais, você já vai perceber. Tá bom? Então, galera, aqui dados gerais de Campina Grande em relação à temperatura, tá? No verão, as temperaturas ficam mais altas. Nos dias, com máximas de 31 graus a 21 graus. Aqui surge a chamada amplitude térmica, que é a diferença da maior e a menor, né? Apesar de Campina Grande não possuir rios de proporção significativa, possui atualmente, tá? Dois açudes, o açude velho e o açude de Bodó-Congó, que eu passei por ele, viu? É bom pra fazer aquele passeio, né? No início da manhã, no final da tarde. Então, você vai ter o maior e mais importante é o açude velho, né? Que tem área de mais de 2.500 metros quadrados. Galera, dados gerais, só pra você conhecer um pouquinho mais de Campina Grande, se apropriar, né? Em relação à vegetação, é bastante diversificada, apresenta aí formações de palmáceas, cactáceas, a gente encontra muitas cactáceas, né? Já a partir ali, né? De um buzeiro em diante, você já vai encontrar muitas cactáceas. Campina Grande encontra-se próxima das fronteiras de... Na verdade, aqui, eu gosto de usar esse termo divisas, tá? Porque é fronteira entre países. divisas, beleza? Ou aqui, limites, né? Na verdade, colocar limites seria o termo mais correto porque envolve municípios. Porque, galera, o termo divisas em referência a um estado ou a estados, tá? Limites entre municípios, fronteiras entre países. Então, você vai ter aqui, né? Vegetações distintas porque você tem essa transição que marca município de Campina Grande. Caatinga, vegetação rasteira. Ah, professor, mas isso cai na prova? A geografia? Não, pessoal. Eu trouxe para acrescentar para você, de fato, desenvolver já esse sentimento de pertencimento a Campina Grande porque você vai fazer o concurso, vai ser aprovado, vai trabalhar em Campina Grande. Aí você já tem essa visão global. Agora, pessoal, eu posso dizer, são temas ou perspectivas que a banca pode colocar na prova, tá? Por exemplo, símbolos, símbolos municipais. Símbolos municipais têm tendência de cair porque a banca pode justamente perguntar qual o significado daquele elemento colocado na bandeira, tá? Colocado na bandeira de Campina Grande. Por exemplo, essas três espadas têm uma representação. Representa o quê, professor? As três espadas simbolizam a luta do povo campinense em revoluções, como a Revolução de 1817, a Confederação do Equador e a Praeira. Então, aí você tem cada uma dessas espadas representando o movimento libertário, tá? Então, 1824, 1848. Isso pode cair na prova porque envolve a história de Campina Grande e aí você precisa ficar ligado, ficar atento em relação a isso. Em relação à bandeira de Campina Grande que você está visualizando, a bandeira municipal foi instituída conforme a lei municipal número 54 de 26 de agosto de 1974 juntamente com o Brasão. O prefeito na ocasião era Evaldo Cavalcante da Cruz. Então, aí você vai ter a bandeira de Campina Grande com as cores, tá? O verde, o amarelo. O Brasão foi uma criação do padre, né? Paulo Charles Maier, tá? O símbolo faz alusão às esporas dos cavalos ou dos cavaleiros, perdão, pessoal, dos cavaleiros fazendo referência aos tropeiros. Afinal, vamos estudar que Campina Grande é essa região de passagem destacando aí sem dúvida os tropeiros, tá? Então, a gente vai destacar daqui a pouquinho os tropeiros e, claro, você vai ter também essa referência pessoal na bandeira de Campina Grande. O símbolo que faz alusão às esporas dos cavaleiros fazendo referência aos tropeiros que foram responsáveis pelo progresso inicial de Campina Grande. Olha só que bacana. Sabia disso? Se sabia, ótimo. Se não sabia, você já tem essa informação. O brasão, vamos lá, a asna é de cor dourada, porém, a bandeira é substituída pelo amarelo. E aqui o brasão, pessoal, o brasão do município de Campina Grande. Aqui você fica sabendo de tudo, tá? Detalhes que a gente vai explorar nas questões porque eu vou trazer muitas questões pra vocês e aí você vai ficar muito confiante aí, né? E vai acertar. Eu tenho certeza que você vai gabaritar, que você vai acertar e vai ser show, viu, galera? Vai ser show você pegar a prova de história e gabaritar, beleza? Então aí o brasão com o lema solo interplurina única entre muitos. Daí os apelidos, tá? De Campina Grande, a rainha da Borborema, Campina, capital do trabalho, Liverpool brasileira, terra do maior, São João do Mundo, né? Só que não gosta de ser chamado de campinense, tá? São os torcedores do 13, né? Que é um time de futebol em Campina. Eles preferem utilizar, né? Aquela situação, né? Quem mora em Campina Grande, Campinense, aí já entra aquela rivalidade esportiva, daí eles preferem utilizar um outro adjetivo. mas aí, pessoal, algo simples, simples, mas a gente precisa encarar aí, né? Com seriedade, porque se cair a gente vai gabaritar. Datas históricas, tá? Datas históricas também é comum as bancas explorarem, tá? As datas históricas em relação à população de Campina Grande, tá? Então, em relação à história de Campina Grande, aqui vamos trazer esse levantamento geral, né? Em relação à história de Campina Grande, beleza? Então, aí, olha, a fundação. Essa fundação faz referência ao quê, professor? Olha, pessoal, faz referência à chegada, lembra que eu disse a vocês, tá? A ocupação que ocorre aí, né? no final do século XVII, então, muitos consideram a chegada dos primeiros exploradores, ou no caso, a gente detalhou agora há pouco, tá? A gente trouxe essa informação que eu até disse, olha, vamos lembrar, tá? Desses detalhes, porque aí, de repente, a banca pode colocar para a gente, tá? Então, aqui eu falei sobre aquela parte de historiografia que se destaca a família Oliveira Ledo, tá? em que você vai ter o fundador de Campina Grande, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente já falou sobre isso, o fundador de Campina Grande, tá? É Teodósio, Teodósio de Oliveira, de Oliveira Ledo, tá bom? Claro que a gente depois vai debater sobre essa questão da fundação, como ocorreu, a emancipação ocorreu em 11 de outubro de 1864, 150 a 157 anos, e o aniversário, de fato, você vai ter aqui, olha, essa data da emancipação, que é o 11 de outubro, tá? Então, você vai ter o 11 de outubro com essa data. Inclusive, o edital desse concurso, a programação toda ocorreu no mês de outubro, no mês, justamente, do aniversário da rainha da Borborema, a terra do maior São João do mundo, a Liverpool brasileira, tá? Então, você tem essa situação e, de fato, uma perspectiva interessante, datas históricas. Claro que, a depender de como a banca for colocar, pode ficar apelativa, mas, pelo menos, a gente tem que lembrar dessas três datas, tá? fundação, emancipação e o aniversário, porque aí, pegando a emancipação, né, 11 de outubro, você vai se ligar no aniversário, qual é o dia do aniversário de Campina Grande. Bem, pessoal, fizemos um passeio geral, agora, vamos mergulhar ainda mais. Para facilitar a sua vida, a minha vida, nesta preparação, isso eu faço quando eu trabalho a história aí, né, dos municípios, a história dos estados, eu divido, eu faço a divisão conforme aquilo que trabalhamos na história do Brasil, aquela divisão tríade, período colonial, imperial e republicano. Também, eu fiz isso para vocês aqui, tá? Para que vocês pudessem justamente, vocês pudessem justamente ter essa tranquilidade e entender todo o processo histórico, todo o processo histórico que marca Campina Grande, tá? Então, aí você vai ter justamente a partir de agora essa divisão, beleza? Então, pessoal, quando eu falo Campina Grande, Campina Grande, colonial, a gente vai abordar a fundação de Campina Grande, destacar também a parte das missões, os grupos locais que habitavam este território, beleza? E, além disso, já o desenvolvimento da economia. O Ceará, ou Ceará, pessoal, me perdoe, a gente está trabalhando tanto a história do Ceará, Campina Grande, imperial, eita, professor Isaqueu, Campina Grande, imperial, a gente vai destacar também, tá? A questão da economia, o desenvolvimento da economia em Campina Grande, tá? É, no século 19, beleza? Trazendo aí mais informações sobre, durante aí, as primeiras décadas do século 19, o desenvolvimento de Campina Grande, que foi um desenvolvimento lento, mas que ocorreu e a gente vai avaliar esse desenvolvimento, beleza? É um ponto também pra gente destacar. Então, você vai ter Campina Grande que nasceu a aldeia e se manteve assim até 1698, quando passou a condição de missão. Então, aqui, olha, a gente também vai trazer informações em relação a isso, tá? Essas datas que marcam da fundação de Campina Grande até a emancipação. Depois eu faço um mapinha ou uma linha temporal, né? Uma linha temporal pra você perceber da fundação. Professor, qual é o ano da fundação? Olha só, 1º de dezembro de 1697. Aí você vai ter justamente a fundação. E aí você vai lembrar que se manteve na condição de aldeia até 1698, no ano seguinte, que passou a condição de missão, tá? E em seguida a gente vai destacar aí, né, povoação, categoria A, elevação à categoria de feriguesia, em seguida também a categoria de vila, finalmente município. A gente vai acompanhar isso de Campina Grande colonial a Campina Grande imperial e, claro, depois na parte da república. além disso, quando eu falo de Campina Grande, Campina Grande imperial, pessoal, a gente vai falar aí também destacando, tá? Pontos, aspectos interessantes, tá? Uma revolta que é favorita, pessoal, anota aí, viu? Anota aí, vamos aqui falar do quebraquilos. O quebra quilos, tá? Então, aí você vai ter, né, no começo aí, de 1862, tá? Quando o governo imperial veio referendar uma lei da qual oficializava no Brasil a adoção do sistema métrico decimal francês, tá? Aí você vai ter isso gerando uma série de tensões e Campina Grande também se destaca. A gente vai falar sobre esse cenário, viu? Vamos falar aí sobre esses conflitos. Além disso, pessoal, a URB e suas transformações, as transformações que marcam justamente transformações urbanas, tá? Esse processo aqui de urbanização que vai ser, de fato, acelerado a partir do século XX. Também vamos destacar, né, ao falar da Campina Grande, Campina Grande republicana, a gente vai tratar com vocês, tá? Vai tratar com vocês as secas, tá? Destacando aí o Campina Grande no cenário político, destacando aí Campina Grande também enfrentando aí dilemas em relação às secas, tá? A questão da economia e, claro, né, vamos tratar aí, né, como era Campina Grande no cenário da República Velha, tá? no cenário aí da República Velha, destacando aí, né, São João Lourenço Porto, tá? Que assume o poder em Campina Grande, vamos destacar também também os primeiros prefeitos de Campina Grande, pessoal, muita coisa eu trouxe aí para vocês, tá? E, claro, a gente vai falar também no Naicê de novo século, tá? Em princípios aí, né, do século XX, Campina Grande ainda não se figurava aí como uma grande cidade, mas aí vamos analisar algumas mudanças que marcam este município, tá? E, claro, eu vou destacar para vocês a Era Vargas, tá? A Era Vargas também, como se encontrava aí, Campina Grande na chamada Era Vargas. Pessoal, de fato, vocês vão ter um mergulho geral na história de Campina Grande e a gente vai trazer uma série de informações que, de fato, se a banca apelar, você está preparado, você vai gabaritar. Então, vamos lá. Didaticamente, vamos dividir a história de Campina Grande em período colonial, imperial e republicano. Campina Grande, colonial, Campina Grande, imperial, Campina Grande, republicana, tá bom? Em relação a aspectos gerais para terminar essa missão, este bloco, pessoal, então, ao falar de Campina Grande, uma visão geral, a urbanização do município tem um forte vínculo com suas atividades comerciais, sim, e aqui vamos destacar justamente a questão da pecuária, beleza? Primeiramente, o município foi lugar de repouso dos tropeiros, tá? Em seguida, se formou uma feira de gado, que isso vai até influenciar na questão da bandeira, eu falei para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui mais uma vez, para você perceber a influência forte desses aspectos econômicos que eu vou abordar com vocês, pessoal, no próximo compromisso, vou falar sobre a questão da economia, tá? Em relação à bandeira, veja aqui mais uma vez, o símbolo faz alusão às esporas dos cavaleiros, tá? Fazendo referência aos tropeiros, então, olha só, quando eu falo história de Campina Grande, eu vou ter que lembrar da pecuária, vou ter que lembrar dos tropeiros, tá? Posteriormente, o município deu grande salto de desenvolvimento, que vamos avaliar isso, tá? Do império para a república. Então, a gente vai avaliar o século XIX, Campina Grande chegou a ser segunda maior produtora de algodão do mundo. Então, aqui, dados gerais, né? Sobre a economia de Campina Grande, nesse período que a gente vai avaliar com vocês, principalmente, né? Principalmente a questão de Campina Grande Imperial. Galera, eu peguei aqui algumas datas importantes em relação ao desenvolvimento, aquela questão das transformações que marcaram Campina Grande. Claro que há algumas coisas que ficam, tá? Truncadas, há algumas fontes que não batem. No entanto, no geral, eu fiz a reunião aqui de datas e trouxe para vocês. Aqui, a gente já trabalhou a fundação, ocupação de Campina Grande, beleza? Campina Grande, 1697. Então, Campina Grande nasceu como, professor? Nasceu como aldeia. Então, Campina Grande, primeiro nome aqui, olha, a expressão que vamos usar aqui, aldeia, aldeia, tá bom? Campina Grande nasceu aldeia e se manteve até 1698, tá? Como aldeia. Quando 1698, ela passa a chamada história de missão. Não esquecer, você que estudou história do Brasil, a Igreja Católica teve um papel importante no processo de colonização. Aqui em Campina Grande também, tá? Com a supressão das missões no Brasil, 1758, tá? Campina Grande passou, se passou a povoação, tá? Aí você vai ter aqui, povoação, povoação, tá? É, de 1758 a 1790. Povoação do Campina Grande. Aí você vai dizer, professor, por que tem a expressão freguesia? Galera, freguesia faz referência justamente à Igreja Católica. A Igreja Católica que tem força política, tá? Mesmo com o Marquês de Pombal, nesse ano de 1750 em diante, você vai ter Marquês de Pombal que vai perseguir, vai expulsar os jesuítas do Brasil. Mas freguesia, pessoal, é uma circunscrição eclesiástica, tá? Quando eu uso a expressão freguesia, tá? Faz alusão justamente, né, a esta circunscrição eclesiástica que forma a paróquia. É a sede de uma igreja paroquial. Então, você vai ter Campina Grande que vai ser ver como sede e, claro, nessa ligação aí também que a gente vai apontar daqui a pouquinho esse embate no momento que teremos a transição para a vila, tá? Então, aqui, você pode encontrar alguns livros não colocando freguesia, porque faz alusão a um aspecto religioso, eclesiástico. Do ponto de vista político, Campina Grande surge aqui, olha, 1697, beleza? Tá? Vai se transformar em aldeia 1698, aliás, aldeia até 1698, depois passa a ser chamada de missão até 1790, pessoal. Quando foi elevada a vila, 1790, tá? E a categoria de cidade, 1864. Ou seja, o que vocês podem encontrar pegando alguma tese, algum material sobre a história de Campina Grande, é sobre freguesia. Geralmente, vocês vão encontrar fundação, tá? aldeia, no caso, que na hora da fundação se transforma nessa aldeia, tá? Aldeia, Campina Grande, fundada aqui em 1697, missão, a partir de 1798, povoação até 1790, vila até 1864, quando você vai ter Campina Grande se transformando em cidade. Galera, nessa aula, eu acredito a parte mais importante que a gente deve se ligar é justamente todo o eixo de desenvolvimento. Há uma hierarquia, tá? aldeia, depois missão, em seguida povoação, vila e cidade, que vai bater justamente com essas datas históricas, fundação, emancipação e o aniversário, né? O 11 de outubro, tá bom? Então, neste primeiro bloco, o objetivo era você conhecer as fontes históricas, tá? Em relação a Campina Grande, como eu vou contar, eu vou narrar esse processo histórico iniciado no século XVII até os dias atuais. Eu trouxe pra vocês, de onde eu tirei. Em seguida, aspectos gerais de Campina Grande, aspectos físicos, porque isso ajuda você se localizar e até entender por que o nome Rainha da Borborema, tá? Enfim, você vai ter no próximo, tá? Bloco, na próxima missão, eu vou continuar falando sobre esse processo político nessa fase aqui, né? nesse período colonial e também vamos trabalhar outras informações sobre Campina Grande. Galera, o objetivo é trabalhar os aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilas porque vocês vão, de fato, né? Vocês vão ter uma graduação, vocês sairão graduados na história de Campina Grande. Valeu, pessoal! Daqui a pouquinho tem mais, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação. tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri